Música Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da cabine de transmissão ao lado de Caio Viveiro Música Snyder, não, falta marcada, pelo jeito ninguém vai amaciar, hein Música Lá Debris A jogada vai pintando por aqui Vai levando a bola, o lance é perigoso, olha a chance, o goleiro deu rebote Oscar Marcelo Pulque Bola pra fora, tiro de meta Vamos lá Tenta proteger a bola com o corpo Fuit E ele vai levando a bola pro ataque Desarme feito Escanteio marcado Ganha dividida Tem opções pra jogar Defri Vai levando a bola, o lance é perigoso Marcelo Chance incrível Saiu a conclusão E agora Lá 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 Luiz Gui Cacar Luiz Gui Gustavo Bola pelo alto, só atirar do goleiro Mandou para o gol, vale o gol! Gol! O Brasil está na frente agora. Snyder, sempre que ele pega a bola já levanta a cabeça para buscar aquele passe mortal. Fuit. A arrancada é boa e é perigosa. De Jong. Ganha a dividida, Oscar. Hulk. Se a defesa da Escócia para ele já era, hein? Sai a bola, é escanteio. Deu bobeira e a defesa cortou. Amíris. Amíris. Dante, Dani Alves, interceptação sensacional, era uma bola difícil. Vamos, Percy. Até onde ele vai com a bola, hein? Bola para o gol. Bola para longe, o goleiro só olhou, Caio. A gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Oscar. Luiz Gustavo. Apareceu muito bem. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Intervalo do jogo, Caio Ribeiro. Você tira que o placar está definido. De jeito nenhum, Thiagão. O jogo é muito equilibrado e o segundo tempo deve ser igual. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Ele se esticou todo para cortar o passe. Chegada firme da marcação. Sai da frente, professor. Oscar. Lá. Passe de cabeça. E aí a zaga fica com ela. Vem chuveirinho na área. Robin. A marcação não chega, ele vai avançando. Ramírez. Bernardo. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Dividida perfeita. Ele sempre ajuda muito o time com essas bolas roubadas. Van Persie chega na dividida. Ele ignorou o marcador. A defesa estava mal posicionada. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Lá. Vai levando a bola. Vem o chute. Pega bem o goleiro. Foi um chute forte, venenoso. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Luiz Gustavo. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar. Daí não dá para errar. Bateu. O goleiro tem o rebote. Aparece o goleiro mais uma vez e agora sem rebater. Devri. Bola com a defesa agora. Bola pelo alto e com a Runk. E ele está botando o goleirão para trabalhar, Caio. Está jogando com personalidade. Ótima atuação até aqui. Oscar. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Dani Alves. Dani Alves cruzou. Cruzou mal. Entregou para o zagueiro. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá para perder essa chance. Snyder. Van Persie. E ele vai levando a bola para o ataque. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Marcelo. Bola pelo alto e com açúcar para o Hulk. Olha a alteração aí. Luiz Gustavo. Fim de papo por aqui. Linda vitória da seleção. Caio, dá para dizer que a vitória foi justa? O time foi muito bem na defesa hoje. Não sofreu gols. Aí o ataque teve mais tranquilidade para jogar. E eu e o Caio vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até mais. E aí E aí E aí E aí